Música Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Sabino recebeu nesta quinta-feira o apoio da Central Única dos Trabalhadores. O presidente nacional da CUT veio a Ribeirão para debater propostas para geração de emprego e renda e falou sobre a importância de uma cidade mais justa e saudável. Bom, nós estamos aqui em Ribeirão Preto com uma mensagem da Central Única dos Trabalhadores, a todos os trabalhadores e as trabalhadoras, pela importância de eleger candidatos comprometidos com a classe trabalhadora. E o companheiro Sabino já demonstrou ao longo da sua vida, da sua história, esse compromisso com os trabalhadores, com a população mais carente e, portanto, a importância de eleger o companheiro Sabino Prefeito de Ribeirão. Este é um mamógrafo, o aparelho usado para diagnosticar o câncer de mama. Ele pode salvar muitas vidas, mas pode também ser um símbolo da triste situação da saúde em Ribeirão. Para usar um aparelho desses e fazer uma mamografia, uma mulher leva muitos meses esperando. Imagine o que é isso na vida de uma pessoa com suspeita de câncer. Cristina, 30 anos, sabe bem o sofrimento que passa uma mulher quando precisa fazer uma mamografia na rede pública de Ribeirão. Eu ia fazer um exame de rotina que eu fazia todo mês. E ela percebeu que nenhuma das mamas tinha um carocínio. Aí ela pediu para fazer um exame. Fui na recepção, marquei. Se eu quisesse, eu tinha que esperar de dois a três meses. Não, mas eu preciso com urgência. Com urgência, eu tinha que pagar. Está lá até hoje, vira e mexe, eu ligo, vou lá, tudo, pergunto. Ela fala que não tem vaga. E eu estou esperando ela. Porque eu não tenho condição de pagar agora. Porque o que eu ganho não dá para mim pagar. Filas, falta de médicos, atendimento ruim. Você acredita que esses problemas podem ser resolvidos por alguém sem experiência? Vote em quem tem preparo. Sabino 13. A saúde pública de Ribeirão está doente. Nas manchetes dos jornais. Vemos casos terríveis de filas, falta de médicos e até mortes. A população já não aguenta mais o descaso, a falta de ação da prefeitura. É preciso mudar. Na nossa prefeitura vai ser diferente. Saúde vai ser a nossa prioridade. Conheça agora as propostas de Sabino para a saúde. Criar clínicas de atendimento de especialidades médicas, como mamografia e ultrassonografia, aumentando a prevenção e agilizando o tratamento de doenças mais sérias. Contratar médicos especialistas que hoje faltam na rede básica, como neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas e ginecologistas. Valorizar os funcionários da saúde premiando pelo desempenho. Aumentar as equipes do programa Saúde da Família, que hoje não alcança nem 20% da população. O problema da saúde em Ribeirão é grave, mas na nossa prefeitura vamos trabalhar para mudar este quadro. Nós acreditamos que somente cuidando da saúde em primeiro lugar. Vamos ficar ainda mais fortes e preparados para enfrentar os desafios da educação, da geração de empregos, do transporte, da segurança e de todas as áreas que pedem a presença firme e decidida da prefeitura. E neste sábado, a partir das duas horas da tarde, Ribeirão vai fazer a grande carreata da virada. Com Sabino Prefeito e os vereadores da coligação por uma Ribeirão mais saudável. Saída da rua Demétrio Chaguri no Quintino Face 2 e encerramento na Praça Pedro Biagi. Venha participar com os candidatos do partido do presidente Lula. É Sade Sacro de Apoeira, Sade Saber o caminho, Sade Saúde em primeiro lugar. Sade Salto, a frente e a frente o nosso destino, que diz que é Sade Sabino pra Ribeirão avançar. É Sade Sacro de Apoeira, Sade Saber o caminho, Sade Saúde em primeiro lugar. Sade Salto, a frente e a frente o nosso destino, que diz que é Sade Sabino pra Ribeirão avançar. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão